normal, normal bora lateral, cadê aqui rapaz, porque ele cobrou a bola, ah foi falta foi falta sai tocando um treino rapaz, vocês três toca com o branquinho ali ele joga a bola também não, to dizendo ele, de jogar tocando biel com vai, vai mais vai Thales, pra frente Thales, fazer gol Thales fica a Satu aí e o outro lá bora Pell, bora Pell pega, pega vai embora vai embora vai embora vai embora recebe Gabriel recebe Gabriel vai com ele, vai mesmo caão, vai um dois, um dois com ele, um dois, um dois rapaz vai, vai bota no chão a bola Bia, bota no chão a bola um dois com o João e aí a a a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filipe! Ô, Filipe! Já tem mais de 15. Filipe! 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 Filipe!